Hoje eu consigo pegar a habilidade de cada mob E usando esse item aqui, eu consigo por exemplo Clicar aqui no village e ver literalmente o que que tem aqui dentro Como por exemplo, aqui a gente tem espinha do village Se eu tirar a espinha dele, simplesmente ele não consegue tá andando Se liga só, ele vai ficar parado Aí obviamente, se eu devolver aqui pra ele Agora sim ele consegue tá andando Mano, esse daqui é muito bizarro Deixa eu tá testando aqui com os parquinhos, deixa eu ver Uhul, dá pra testar também Ah, pera aí, o que que acontece se eu tirar todos os ossos aqui do bichinho? O que que acontece? É... tá, eu acho que ele não sobreviveu Tá na hora da gente testar uns mobs mais diferentes Como por exemplo, o Aron Golem Se eu clicar no Aron Golem vai ficar muito bravo Então é, deixa eu pegar uns blocos aqui Então vem aqui Aron Golem, deixa eu testar em você Você precisa deixar o Golem de ferro um pouco fraco Ah, já sei Eu preciso dar um dano nele E quando ele ficar desse jeito aqui quebradinho A gente consegue tá cessando aqui dentro E olha o jeito que é Mano, eu vou tá pegando esse coração aqui do Golem E também essas outras partes É, 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 enfim Ele não sobreviveu também Mas uma coisa muito legal que eu consigo tá fazendo É simplesmente colocando em mim Sim, isso daqui é dentro de mim Ué, deixa eu testar Se eu tirar o meu coração É... Ah, eu vou começar a tomar dano Calma, 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 calma Coloca, coloca Meu amigo, quase que eu fui embora Eu tava vendo que o coração do Golem é muito forte Então eu vou colocar ele aqui no lugar do meu coração E também eu vou trocar os meus músculos Que inclusive se eu tirar todos Se liga só, eu ando super devagar, véi Mas eu vou substituir tudo pelas placas de ferro do Arongole Nossa, eu tô mais lerdo do que antes Mas o bom é que se eu pular de uma altura bem alta Eu vou tomar pouco dano Falar a verdade, eu não curti isso daqui não Já que ficou de noite Eu quero tá testando ainda mais Como vocês podem ver, está de noite Então chegou a hora da gente testar a habilidade dos mobs E eu vou começar pelo Creeper Ui, eu já tô vendo uns aqui Eu tenho que tomar cuidado, né, véi Porque esse negócio aqui explode Então calma aí, eu tenho que ser rápido Ai, tira tudo o Creeper Meu Deus Olha o jeito que o Creeper ficou Mano, que bizarro Eu consigo tá tirando a pólvora do Creeper Se eu tirar essa parte aqui do Creeper Simplesmente ele não explode, mano Ele chega aqui perto de mim Ele incha E parece que ele tá bugadaço Essa daqui é o apendicite do Creeper E se eu tá substituindo aqui por mim Eu consigo tá usando a habilidade do Creeper Que obviamente já tá explodindo Mas não adiantou muito não Vem, agora tem um monte de zumbi atrás de mim Calma aí, abre aqui, coloca de novo E agora bora, tá testando 3, 2, 1, vai explode Eu acho que funcionou Ah, se liga só Eu encontrei aqui algumas abelhas Ah, tem um Creeper De onde saiu isso? Mas essa abelhinha Deixa eu ver se ela tem alguma habilidade aqui pra gente Ah, ela tá me atacando Calma, eu vou tá pegando tudo da abelha Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Ah, essa bola Tá vendo esse item verde? Se eu colocar em mim Simplesmente ele é como se fosse a ferroada das abelhas E se liga só Qualquer mob que eu encostar aqui agora Eu consigo a habilidade de deixar elas com veneno E pelo que eu tava vendo Ela não sobe, ou seja, é infinito Haha, isso aqui é muito bom, véi Agora eu sou metade abelha, metade Hurtig Inclusive, o que a galinha tem? É, eu acho que ela não tem nada Aproveitando que eu tava vendo aqui as vaquinhas É, na verdade não tem nada de interessante Uma coisa que eu não testei São os animais embaixo da água Mano, deixa eu ver como que é uma lula aqui por dentro Oh, essa daqui são guelras E o que eu vou tá fazendo é trocando meu pulmão por essas guelras Ah, não, tô tomando dano Calma, calma, calma Que eu preciso ir pra água Haha, isso aqui é muito OP Simplesmente agora eu posso respirar debaixo da água Mas aí que tá Se eu ficar metade pulmão, metade guelra Eu consigo sobreviver nos dois? Mano, não é possível Eu consigo tá sobrevindo aqui fora também Mas eu não quero ficar desse jeito aqui não Sabe por lá, rapaz Nossa, tem um acholote Calma aí que eu quero ver o que o acholote faz Vem aqui, acholote Ih, ele é todo diferentasso Ah, já sei Eu vou tá pegando aqui os músculos da acholote E vou colocar em mim Pelo que eu tô percebendo Eu tô conseguindo nadar mais rápido E é, fora da água eu fico igual eles Bem, mas bem lento Falando em mob lento Olha essa tartaruga aqui Tartaruga, me desculpe Mas eu preciso Eu preciso tá dando na tartaruga? Vem aqui tartaruga Aí, agora sim eu consigo dar uma olhada E... Aparentemente a mesma coisa Se eu disser que tem uma maneira De eu ficar extremamente forte E até mesmo derrotar o Arugoli Com apenas um golpe A única coisa que eu vou precisar E tá trocando essa parte do meu corpo pra ferro O problema é que barra de ferro Não vai ser o suficiente Tem que ser os blocos de ferro Então, obviamente, eu já vou cavucar aqui no fundo Pra tá encontrando Uhul, já encontrei Bora tá pegando tudo Então eu fiquei minerando durante um bom tempo Até que finalmente Então chega aqui, Arugoli Que eu vou derrotar você na mão É, 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 é Eu acho que nem tanto assim Mas só da gente tirar um tanto de dano aqui com a mão Já é absurdo O único problema é que a gente acaba perdendo os ferro E eu não tenho mais ferro, véi É, não, véi Fiquei pobre Oh, que eu já consigo ver aqui o Enderman Ih, rapaz, ele já tá bravo comigo Ai, não, calma É que isso, eu nem olhei pra ele Sai, saiba lá Uhul, uhul Calma, 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 calma Peraí que eu tenho que fazer uma missão importante Tá, eu tive uma ideia Eu vou ter que ficar olhando aqui pra ele Calma, calma, calma Entrei Uh, tirei, tirei Haha, tirei a espinha dele Não consegue tá se movimentando Aê Enderman, bubó Pode ficar aí parado Agora eu posso tá pegando aqui a habilidade do Enderman E eu vou tirar também o coração, meu filho Vai, 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 fica aí Tá, bora tá colocando aqui dentro E bora ver o que faz Assim, até agora Eu simplesmente não me deletransporto Será que se o Enderman... Mano, é isso mesmo Toda vez que o esqueleto Tentar acertar uma flecha em mim Simplesmente eu vou tá me deletransportando É, não é toda vez não Calma, acerta aí de novo Vamo lá, esqueleto Tô paradinho Olha O amigo, isso daqui é muito perigoso Vem, eu fiquei ali com meio coração Ó, apareceu uma mensagem Cair de uma altura fará você teletransportar Hum, interessante Aí que tá, vai ser aleatório, é? Eu não quero saber Vamo lá, 3, 2, 1 Ih, rapaz, onde que eu vim parar? Haha, eu vim parar aqui na Fortaleza Mano, que da hora Sabe mais estranho de tudo? Pior que tá tendo um pirulho aqui atrás de mim Calma aí, amigão Deixa eu tirar as coisas Fica paradinho aí É, pelo que eu tava vendo Ele não tem nada de importante Você só chega um pouquinho pra lá Que você não vai me perseguir não, hein? Mas já que eu tô aqui no Nether Bora testar os mobs que tem por aqui Como, por exemplo O Iter Skeleton Que só tem osso É, enfim E diferente dos outros mobs Eu removi tudo o que tem dentro dele Não, tipo, literalmente não tem nada Só que ele continua vivo, véi Que bizarro Uh, se liga só Tem um Blaze É, deixa eu ver o que que tem dentro do Blaze Meu amigo Ah, eu vou ter que transportar pra lava Ah, véi, eu tinha esquecido Vamo pra lá de novo Eu tenho aqui comigo o coração de Blaze Mano, eu não quero nem saber Eu vou simplesmente substituir Todas essas partes aqui pra Blaze E se eu entendi muito bem Eu tenho resistência ao fogo Se liga só Eu tomo dano E minha vida desce muito, mas muito pouco E sabe o melhor de tudo isso? É que simplesmente agora Eu tenho a habilidade do Blaze Eu não consigo tacar bola de fogo Mas é difícil Só chegar aqui mais perto Bola de fogo E, mano, isso daqui é muito bom Nos pigles Funciona muito melhor Ah, mais ou menos, véi Calma, 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 calma Sai pra lá, todo mundo Mano, aqui do lado tem um Ghast Calma, que eu preciso muito ver o que que o Ghast tem Ai, não, 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 calma Calma aí Vai, 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 tira tudo, tira tudo Ah, que da hora Calma que eu peguei muita coisa Eu tava vendo que eu consigo tá colocando esse estômago aqui de Ghast E simplesmente pegar a habilidade do Ghast aqui também Que é basicamente a mesma habilidade do Blaze Ah, tá tudo igual isso daqui Chegou a hora de eu testar os três novos mobs Que é o Sapo Eli E também o mob mais forte do Minecraft Que é o Warden Eu já tô aqui no bioma onde fica o Sapo E pra ser bem sincero Até agora tá sendo o mob mais difícil de achar, véi Onde que tem? Mano, eu simplesmente não tô vendo Sapo nenhum por aqui Opa, opa, opa Véi, como que eu não vi vocês? Ô, meu filho, vem pra cá, para de pular Tá, deixa eu ver o que que tem dentro do Sapo É, é, o quê? Mano, como assim tem um monte de terra? Isso daqui não faz sentido nenhum, mano Que? Como assim? Será que na vida real todos os sapos tem terra dentro deles? Calma aí, deixa eu ver se eu tô... Mano, é simplesmente isso E o pior é que se eu removo todas as terras Simplesmente ele não vai sobreviver Se liga só Ha, ha, que da hora Esse daqui, o Alay Tá, deixa eu jogar um bloquinho pra ele Pra ele ficar parado Pega aí, meu filho Ih, recusou Então deixa eu ver o que que tem dentro de você Vê, vê aqui Vê aqui, rapaz, vem aqui Ah, é, é, é M, é, mesma coisa, véi O que resta então é a gente ver O que que vai ter dentro do Warden Então tá na hora de ver o Warden Simplesmente fazer um monte de barulho Quebrar os blocos Vamos lá, meu filho Aparece aí Tá, eu acho que agora vai Ih, tá tudo escuro Aparece aí, grandão E como eu tô sem armadura Eu tenho que ser rápido Mano, ele finalmente apareceu Tá, velho Tem que tomar cuidado Calma Tem que chegar bem pertinho dele Aqui Ele não tá me vendo Tá, cliquei nele Ai, mano Por que a gente conseguiu um monte de TNTs Isso daqui não faz sentido Cadê ele? Pô, eu tô tentando ver mais coisa Ah, não Que isso? Ha, tá explodindo tudo Descobrimos o porquê da TNT